ok pessoal então show de bola em que barbada que vocês estão tendo em pessoal já funcionando o nosso banco já está aqui gravando os dados dos clientes né muito bem então agora a gente vai começar então a implementar na nossa aplicação então esse login esse cadastro aqui tá ok então olha só como é barbada então novamente eu não vou ficar me preocupando aqui com fazer tudo isso aqui no braço que a gente vai se matar para fazer né então deixa eu pegar aqui do meu o que já tinha implementado é de ver aqui se não me engano é src deixa eu lembrar aqui qual que era mesmo não era alguma coisa de login chover aqui ó login cadastro gente então eu deixo dar um copiar nesse login cadastro aqui e vou jogar ele então aqui pra dentro do nosso src lembrando que vocês vão ficar com todos essas fontes tá e aí que tá a riqueza do negócio tendo os fontes tudo fica muito mais fácil então aqui login cadastro olha só pessoal que coisa fantástica tá aqui ó então o que nós temos que nós temos um login cadastro certo e nós temos esse login cadastro aqui essa aqui é o meu state base temos que o meu o meu o meu o meu registro seja para o cara cadastrar certo aqui então para o cara cadastrar e aqui o cara vai mandar gravar e vai salvar essas informações tá ok pessoal então o que que eu vou fazer eu vou pegar aqui o meu flex story aqui vou acrescentar um login cadastro aqui e depois a gente já continua aqui está só um copiar colar aqui contra você aqui é login cadastro que é o nome então do meu arquivo que eu tenho aqui sempre né então login login underline cadastro sempre o nome certo então aqui aqui é login cadastro tá cliente login cadastro cliente pronto e aqui então é login pronto certo login cadastro pronto ok então agora quando a gente executar o pai eu tô com ele aqui é porque sem querer eu botei um set aqui e parece a gente fazendo duas três coisas ao mesmo tempo aqui né isso pode acontecer vamos rodar isso aqui para ver o pai ainda continua com o erro chover porque que eu tenho erro será que é por causa dessa barra aqui não deve ser mas tudo bem chover aqui login cadastro chover aqui tá com o erro aqui ainda login cadastro vejo que ele tá dizendo que eu tô com o erro aqui vamos ver aqui qualquer erro que tem problema funções cliente a certo vejo que ele tá dizendo aqui o pessoal em algum lugar eu tô chamando a que tô chamando um script funções clientes então como é muita coisa que tem que fazer lá no cliente desse por exemplo a cadastrar efetuar login então é muita coisa que tem que passar então eu criei um script a parte chamado funções cliente então ok vamos falar e vamos copiar esse funções cliente está aqui ele depois só eu vou abrir a gente vai dar uma esmiuçada nisso aqui tudo pode ficar bem tranquilos conta isso o legal que ele sempre me informa quais é o zero zero que eu já assumiu o erro eu tenho aqui então meu funções cliente que depois eu vou estar mostrando pra vocês tudo isso aqui explicando um a um deles é esse que é assim pra gravar os dados né como é muita coisa então eu resolvi criar um arquivo separado que a gente vai estar depois explicando bem certinho pra vocês deixa eu rodar ele já aqui pra vocês têm uma idéia aqui vamos ver aqui olha aqui a beleza login cadastro olha aqui ó pronto vejo que já abriu aqui já tenho aqui quero me cadastrar ó então tudo isso aqui é o que vocês vão ter aprender fazer então vamos ver aqui botar aqui ó é mandar acessar bom olha só pessoal vejo que aqui deu erro mesmo erro que aconteceu antes porque como eu não tenho um serviço config configurado aqui então ele não consegue fazer essa operação porque não consegue achar esse meu serviço então eu vou fazer a mesma coisa que nós tínhamos implementado lá no suporte esse que é só colocar o nosso endpoint depois a gente vai trocar isso aqui a gente aí sim vai estar implementando deixa eu botar aqui aqui aí depois a gente vai estar implementando então um serviço config para mim não ter que ficar sempre tendo que fazer essa operação aqui tá então vamos efetuar aqui agora e vamos lá o login cadastro e aqui vou botar aqui a senha que eu tinha cadastrado lá vou mandar acessar seu usuário e senha não conferem será que eu então depois eu vou tentar me cadastrar para ver se ele está funcionando a questão do quadro do cadastro certo deixa eu botar aqui um veja o pessoal que quando eu já apareceu aqui do lado disponível ó tá vendo é por isso que eu criei isso aqui ó aqui ó por exemplo aqui ó agora e deu o usuário o login disponível porque porque eu criei aqui ó um ver disponibilidade do login ó certo ele faz um um select asterisco frontbl cliente desde que eu criei login seja igual a login então se ele encontrava dizer que é indisponível senão ele vai dizer que disponível interessante isso depois eu vou mostrar como é que ele eu botei essa informação aqui certo botar a senha aqui o lado aqui nome então botar aqui lisiane e-mail então lisiane nates que arroba informaticom.com.br e-mail aqui tá confirmar e-mail aqui os e-mails não são iguais deixa o destaque ali opa ele já eliminou tudo bem lise arroba informaticom.com.com.br aqui certo então tá aqui lisiane deixa eu botar aqui ok telefone aqui número aqui bairro cidade aqui carazinha vamos ver se ele tá funcionando aqui já pego aqui os os endereços aqui aqui alguma observação deixa eu mandar gravar aqui pra ver se vai gravar não é preciso gravar esse campo senha tem que tem que ter entre 6 e 10 mas é enjoado se carente 7 1 2 3 4 5 6 7 pronto vamos gravar aqui agora bom vejo que assim ele ele mandou ele gravou ok só que também ele não tá enviando e-mail que é aquele mesmo esquema dentro quando tiver em um servidor aí a gente vai implementar essa parte aqui tá ok vamos só ver se ele tá funcionando aqui é se ele gravou mesmo ok perfeito gente ou seja ele tá gravando aqui perfeitamente na base de dados o cadastro de usuários não tapeta ok show de bola tá funcionando só não tá enviando e-mail porque não tô servidor tô no local host poderia configurar no local também para enviar mas não vou fazer isso aqui porque depois a gente vai passar ele direto para um servidor online que isso aqui é o que normalmente é o que acontece né beleza então já tá gravando já tá funcionando isso aqui que é uma maravilha né que que fantástico isso agora eu posso tentar retornar aqui tentar acessar então com a lisiane é um dois três quatro cinco seis sete aqui tentar acessar aqui ok acesso permitido para lisiane certo só que claro que é claro que a acesso permitido não tá fazendo absolutamente nada né se eles e não se você deixa ver neri ah tá ele não gravou ok é que 28 72 ok botar então aqui neri neri usuário 28 72 vamos mudar acessar mas que beleza ok acesso permitido para neri zon então pessoal tá funcionando tudo perfeitamente, vocês vão ter acesso a tudo isso aqui, todos esses fontes aqui serão de vocês, para vocês estarem implementando nos projetos de vocês, então agora na próxima videoaula eu vou esmiuçar isso aqui explicar para vocês linha a linha, como é que eu fiz isso aqui, na verdade tudo isso aqui eu fui implementando, na verdade com todos os conhecimentos, os mesmos conhecimentos que eu passei para vocês nas videoaulas de Flex com PHP, eu usei aqui para implementar isso aqui, então para quem já conhece Flex com PHP ou Flex com Java e assistiu nas minhas videoaulas, então isso aqui é mamão com açúcar, tá ok? Então na próxima videoaula a gente vai implementar isso aqui, um abraço, até mais e tchau!